Quatro coisas sobre uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. Quatro coisas no termo original, não perca tempo e veja logo o nosso canal. Olá, sociedade, eu sou o Pop, estamos de volta com Quatro Coisas e hoje homenageando o grande Mohamed Ali. E hoje você vai ver uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova sobre os maiores ícones do século XX. Frutui como borboleta, pique como abelha, eu sou o maiorão. Começando então os programas sobre Mohamed Ali, vamos lembrar aqui que esse programa é feito por você. Por você que ajuda o Quatro Coisas, tanto pelo Apoia-se quanto pelo Patreon. Todo recurso que vem do Apoia-se e do Patreon foi usado para financiar esse programa. Então, muito obrigado. E eu tenho uma má notícia para vocês, que esse ano não teremos uma temporada de inédito na Play TV. Ou seja, no segundo semestre o Quatro Coisas não será semanal. Mas você pode fazer isso acontecer, é só chegar nesse link aqui, que é o link do Patreon e do Apoia-se. Ajudaram o Quatro Coisas, a gente tem uma meta. E o Quatro Coisas pode ser mensal, pode ser quinzenal e pode ser até semanal, dependendo da nossa meta. De quanto a gente atingir de recursos aqui para o programa. Então a hora é essa, é a hora de você que gosta do Quatro Coisas, é a hora de você que curte o nosso trabalho. Ajudar o canal e ajudar a gente a fazer mais conteúdo. Mas vamos voltar ao nosso assunto, a Coisa Velha, de Bahá Medali. Nascido Cassius Marcellus Clay Jr. Ele nasceu em Louisville, na Priscilvânia. E como todo garoto pobre e negro do sul dos Estados Unidos, teve que se virar logo cedo. No caso dele, foi pelo boxe. Ele cresceu muito no boxe e acabou indo para as Olimpíadas de Roma, em 1960, onde conquistou a medalha de ouro. Tem uma história muito curiosa, porque ele não queria ir nessas Olimpíadas, porque ele tinha medo de avião, ele não podia entrar no avião. Então ele só acabou indo, porque ele viajou de paraquedas, vestindo paraquedas na ida e na volta. Já como profissional, ele ganhou os primeiros títulos dos pesos pesados em 1964, contra Sonny Lindstone. Que tem aquela famosa foto, provavelmente a foto mais famosa do esporte de todos os tempos, onde ele está derrotando o Sonny Lindstone. E o cara ficou muito famoso. Ele ficou assim, virou realmente uma estrela. O Muhammad Ali era um dos três rostos mais conhecidos do mundo. Ele só perdia para Jesus Cristo e para o Mickey. O resto da terceira era ele, para você ver o tamanho do cara. E com uma estrela dessa grandeza, é claro que muitos produtos licenciados foram criados a partir daí. Com uma coisa velha de hoje, o desenho animado, I'm the Greatest. O desenho animado do Muhammad Ali, olha só. A série foi lançada em 1977 e teve 13 episódios até ser cancelada. Nela, o Muhammad Ali enfrentava vários perigos. Tinha várias aventuras, lutava contra alienígenas, lutava contra fantasmas, lutava contra monstros. E tudo que a imaginação podia mandar. Ficou no ar entre setembro e dezembro daquele ano, de 77. E vamos dar uma olhadinha como é que era o desenho animado do Muhammad Ali. E a carreira do cara vai ter seu primeiro revés quando vem a convocação para o Vietnã. Ele foi convocado para a guerra e ele se recusou a ir. Segundo ele, ele não queria ir para o outro lado do mundo para jogar bala e bomba em pessoas que ele nem conhecia. E foi nessa época que ele disse aquela famosa frase, eu não vou para o Vietnã porque nenhum vietcongue jamais me chamou de crioulo. Eu não tenho nada contra eles. Então acabou sendo um símbolo da luta contra a guerra do Vietnã. Porém, ele vai perder a licença do box, vai ficar três anos sem lutar. Inclusive, os críticos dizem que seriam os três melhores anos dele. E ele só vai voltar em 71 a lutar. E ele vai também tomar cinco anos de prisão, que ele não vai cumprir. E também pagar 10 mil dólares de multa ao governo americano. Mas são outros assuntos que a gente vai discutir no próximo bloco, na Coisa Nova sobre Muhammad Ali. Coisa Nova sobre Muhammad Ali. Vamos falar de documentários sobre a vida dele, que foi impressionante. Temos aqui alguns documentários para sugerir para vocês. Como, por exemplo, When We Were Kings, que fala de uma das lutas mais icônicas de todos os tempos. Que foi a luta de Muhammad Ali contra o George Foreman, é aquele do grill, no Zaire. Os caras não foram lutar em Las Vegas, foram lutar na África. E o Muhammad Ali chegou, cara, como se fosse um rei lá. O cara era muito, muito querido. Já o George Foreman chegou pagando mico. Porque ele tinha um pastor alemão, que foi com ele na viagem. Mas ele não sabia que os belgas, que colonizaram o Zaire durante muito tempo, eles usavam pastores alemães para perseguir os africanos. Então o cara já chegou meio que cometendo um agafe. Cara, o documentário é sensacional e a luta é fabulosa também. O Muhammad Ali, vou dar um spoiler aqui, ele vence no oitavo assalto. Então é uma luta sensacional. Esse documentário ganhou o Oscar em 97 de melhor documentário. Então recomendadíssimo. Outro documentário interessante sobre o Muhammad Ali é Eu Sou Ali, que é uma história mais íntima do cara. É uma história contada por pessoas próximas, por familiares, por amigos. Muito bacana porque mostra um lado humano, um lado mais pessoal do Muhammad Ali. Ele tinha inclusive o hábito de gravar fitas de áudio da conversa dele com os filhos. E é muito bacana ver esse lado paternal, esse lado mais sensível de um cara que ganhava a vida socando as pessoas. Esse documentário aqui está no Netflix, tá? Você pode ir agora lá no Netflix e assistir. Assim como um outro também que eu vou recomendar para vocês, que você vai assistir no Netflix, que é Enfrentando o Ali. Que é a carreira do cara do ponto de vista dos lutadores que ele enfrentou, que ele venceu e foi derrotado. Então muitas histórias são contadas pelos caras que encararam o Muhammad Ali. Inclusive, Joe Frazier, que provavelmente foi o maior rival do Muhammad Ali durante todos esses anos, venceu o Ali em 71, depois perdeu em 74. Ele também está lá, assim como vários outros lutadores que encararam esse desafio de entrar no ringue com o Muhammad Ali. Estão aqui documentários sobre o Muhammad Ali, coisas novas aqui no Quatro Coisas. Vamos falar então de coisas ruins sobre o Muhammad Ali e o que tem de ruim na vida desse cara que teve uma vida tão incrível. Como eu disse aqui, sempre que você é uma celebridade, que você é uma pessoa muito conhecida, vários produtos são feitos usando a sua imagem e nem sempre são bons produtos. Às vezes é só uma forma de ganhar um dinheirinho rápido. Eu pesquisando, descobri esse disco aqui, que é Muhammad Ali and His Gang vs Tooth Decay. Nada mais nada menos que Muhammad Ali dando dicas de saúde bucal nesse disquinho aqui. Eu falei, cara, que absurdo, que coisa bizarra. Fui ouvir, mas não dá pra ser a coisa ruim porque é até bem interessante. Tem até uma música muito maneira sobre o cara. Ouve aí. Muhammad Ali lutando contra as cares. Que beleza. Mas isso aqui não vai ser a coisa ruim de hoje não. Nós temos outro palpite aqui que pode ser a luta de Muhammad Ali contra Superman. Sabia disso? Muhammad Ali lutou contra o Homem de Aço, num quadrinho completamente absurdo. Que foi lançado em 78, no auge da fama do cara. Mas não vamos colocar isso aqui na coisa ruim porque apesar de ser uma ideia bem absurda, acabou se tornando uma história clássica do Superman. O que será então nessa coisa ruim? O que você escolheu, Paulo, para essa coisa ruim? Eu pesquisando, descobri que o nome de Muhammad Ali também foi licenciado para videogames. Como por exemplo, Muhammad Ali Heavyweight Inbox. Que é um jogo para o Game Boy sobre Muhammad Ali que a gente vai jogar aqui. Vocês vão ver que bomba que é isso aqui. Bacana aqui. O jogo foi lançado pela Virgin. E logo no início você tem uma coisa esquisita porque toca a música do Rock Balboa. Eu fiquei pensando, cara, eu acho que eles tentaram fazer um jogo de Rock Balboa, mas estava muito caro. Então eles falaram assim, com a grana que a gente tem, o que dá para fazer? Porra, dá para comprar os direitos do Ali. Então, tá bom, vamos fazer um jogo do Ali. Então, já começou mal. Você já viu que o jogo não foi planejado para o cara. Você tem aqui a possibilidade de lutar no campeonato ou então uma luta simples, onde você tem muitos adversários para lutar contra. O que é muito legal. Muitos adversários, porém, eles são todos iguais. É um daqueles jogos que você não tem estratégia nenhuma. Você precisa apenas apertar os botões o mais rápido possível. Aqui o B e A. Um é um jab, o outro é um direto. E você afasta e se aproxima do seu adversário. Tem uma coisa aqui que é muito estranha porque você começa como lutador da direita. Geralmente nos jogos você é sempre lutador da esquerda. O jogo foi lançado em 1993 e ele tem aqui esse efeito do ringue girar. Que é até bem interessante se não fosse essas barras embaixo que a gente não tem ideia do que sejam. Eles colocaram umas barras embaixo, não sei se é energia, se é vitalidade. Eu não sei o que são essas barras, não tem nenhuma indicação. Então, basicamente, é você apertar os botões e torcer para o seu adversário cair o mais rápido possível. O jogo não tem música nenhuma e efeitos sonoros bem toscos. Então, cara, é aquele jogo de celular que você baixa e deleta do seu celular depois de 5 minutos. E não adianta vir com desculpinha que é um jogo do Game Boy, que o Game Boy tinha recursos limitados. Porque Punch Out é de 6 anos antes e é muito melhor que essa porcaria. Então eu falo, quando forem licenciar uma celebridade para um jogo, guardem um pouco de dinheiro para poder desenvolver o game, para o game não ser uma porcaria. Para levar nocaute na orelha. Vamos encerrar nosso programa com uma coisa boa sobre Muhammad Ali. A gente falou de videogame aqui. Vou deixar uma dica para vocês. Fight Night. Que você joga com grandes lutadores da história do boxe. Entre eles, Muhammad Ali. Então, no Fight Night você consegue fazer, por exemplo, uma luta de Muhammad Ali contra Mike Tyson. Então é um jogo bem bacana, bem interessante. Pode ser aqui também sugerido como uma coisa boa. Mas vamos falar de cinema. Vamos falar aqui de cinebiografia. de filmes sobre esse lutador. Começando por The Greatest, de 1977. Que tem uma curiosidade bem interessante. Porque é Muhammad Ali fazendo o papel dele mesmo. Olha que bizarro. Mas o filme não é tão bom. Se eu tivesse que recomendar um filme para vocês, seria Ali. Que é um filme muito legal, onde Will Smith faz o papel do lutador. Não esse lutador. Will Smith ganhou peso e massa para fazer Muhammad Ali. Que você deve estar perguntando. Se ele nasceu Cassius Clay, por que ele trocou de nome para Muhammad Ali? Ah, é que ele se converteu ao islamismo. Nos Estados Unidos, na década de 60, era bem famoso o movimento dos muçulmanos negros, a nação islã. E o Muhammad Ali, ele foi convertido ao islamismo nessa época, em 64, e trocou seu nome. Muhammad significa aquele que deve ser louvado. E Ali significa o maioral. O jeito que ele gostava de ser chamado. Ele dizia também que Cassius Clay era o nome de escravo dele. O nome dado pelos senhores brancos. Que ele teria que ter um novo nome. Outro também que trocou de nome foi o Malcolm X. Que ele não tem o X de Xavier. O X dele significa sem sobrenome. O Will Smith foi indicado para o Oscar por esse papel aqui. Perdeu para o Denzel Washington, dia de treinamento. Denzel Washington, que aliás, fez o papel de Malcolm X no cinema. Você vê que as coisas estão rodando. Então, uma curiosidade interessante sobre esse filme aqui. Que o Will Smith, ele recusou, a princípio, o papel. Precisou o Muhammad Ali ligar para ele e falar assim. Você é o único bonito o suficiente para fazer meu papel no cinema. E o filme conta a história de Muhammad Ali entre 64 e 74. Que é o ano daquela luta do Zaire que eu falei. Também nesse filme aqui, John Voight foi indicado como ator coadjuvante. A história de Muhammad Ali. Que teve na sua carreira 61 lutas, 56 vitórias. Sendo que 37 por nocaute. O nome de Ali vai lutar até o iniciozinho dos anos 80. Ele vai ganhar um terceiro título dos pesos pesados em 78. Em 84, ele vai ser diagnosticado com o mal de Parkinson. E vai lutar contra a doença até o fim da sua vida. E teve até uma cena muito comovente, em 1996. Na abertura das Olimpíadas de Atlanta. Onde já mostra o Muhammad Ali bastante debilitado pelo Parkinson. E ele vai continuar na sua luta até o seu falecimento. Agora no dia 3 de junho de 2016. Deixando um legado importantíssimo. Não só no esporte, como também na luta pelos direitos civis. Na luta contra o racismo. E também na batalha contra o mal de Parkinson. Então tá aqui Ali, o Homem à Lenda. O filme de Michael Mann de 2001. Coisa boa sobre Muhammad Ali. Então é isso aí pessoal. Isso foi o 4 coisas sobre Muhammad Ali. Nossa homenagem a esse grande astro do esporte. Nossa homenagem também, nosso agradecimento a você. Que ajuda esse programa pelo Apoia-se e pelo Patreon. Muito obrigado mesmo gente. O nome de vocês está aqui atrás como forma de agradecimento. E seu nome pode estar aqui atrás também no final do próximo programa. É só você entrar nesse link aqui e fazer a sua contribuição. Pode ser cartão de crédito. Pode ser cartão de débito. Pode ser boleto bancário. Do jeito que você quiser. Contribuindo com pelo menos um realzinho. Para a gente fazer mais conteúdo. E mais atrações nesse canal. Muito obrigado. Nesse canal que mostrou hoje filme. Mostramos documentários. Mostramos videogame. Mostramos disco. Mostramos desenho animado. Falamos de muita coisa sobre a carreira de Muhammad Ali. E a gente volta numa próxima oportunidade. Quem sabe até semana que vem. É só bater a meta. Com uma coisa boa, uma coisa ruim. Uma coisa velha e uma coisa nova. Sou Pablo Peixoto. E esse é o 4 coisas. 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 Obrigado.